Fala galera, aqui que eu estou falando de Tic Para trazer para vocês galera Mais um vídeo aqui ó De online e só que é menos E se eu atender vocês, deixar no canal Deixar o like com vocês aí, compartilhar nas redes sociais Foram seus amigos, também ó Seguem nas redes sociais, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo A gente foi muito bem Vindo em duas vitórias, duas vitórias Eu consigo te ver ó, contra o Guarani ali 3x0 depois contra a equipe Do Xochitl, com esse tema aí ó Da Bolívia, vencemos dois jogos Muito bem, então temos aqui ó O jogo contra o líder do campeonato Então, duelo galera, duela de titãs aqui ó Santos contra a equipe do Palmeiras Líder contra o vice-líder do campeonato Bora tentar fazer o nosso dever de casa Galera, se ele vencer A gente fica aí a 8 pontos Do líder galera, nossa Ainda fica com a vantagem ó Muito grande, atualmente estão ali Com 11 pontos, porque a gente começou Tarde aqui o campeonato, o Santos não estava aí Estava contra o treinador, a gente assumiu Ajeitamos o time e conseguimos ainda aí ó Brigar pela liderança aí do campeonato Então, sem mais de novo aqui ó Bora pro jogo ali contra a equipe Do Palmeiras ali ó 0x0 parcialmente Aroca ali ó, recebe já o cartão amarelo Aqui no começo do jogo Jean também ali do time Dez ali também recebe ali mais um cartão amarelo 0x0, o jogo está equilibrado hein galera Parcialmente aqui no começo do jogo 0x0 no primeiro tempo Bora pro segundo tempo ó 1x0, já começamos bem galera 10 minutos na aliás, 5 minutos de jogo 1x0 ali ó, contra a equipe do Palmeiras Vamos time, fazer mais um golzinho aqui ó Para garantir, nossa galera Bugou o jogo, jogo bugou aqui ó Não conseguimos usar a partida Ah, bugou Voltamos aqui ó, para o início do jogo Então, bora pular aqui Bora ver o que vai acontecer Eu acho que não vai mostrar mais o jogo do Palmeiras Já vai pro jogo seguinte Que é contra o Nacional hein É, foi dito e feito galera A gente foi aqui ó Redirecionado aqui para o segundo jogo Às vezes dá essa bugada aqui Às vezes não dá nem pra eu ver o jogo Contra o primeiro time Então, só dá pra gente ver depois O problema é que a gente veio ali ó Um spoilerzinho ali A gente no segundo time já começamos ganhando contra ele Então, bora já terminar aqui ó Jogo contra o Nacional Vou com o time totalmente reserva Porque no próximo vídeo galera Temos final aí ó Pela Copa do Brasil Aliás, pela Copa aqui do Campeonato Que essa aqui é Sul-Americana Então, tá os melhores aí da América Então, aqui ó 1x0 já aqui no começo do jogo Kaique aqui ó Aos 48, 2x0 Novamente Kaique Que é os 77 minutos de jogo Vai acabar a partida 2x0 Conseguiu mais uma ótima vitória Rodrigão ainda faz aqui Aos 82 Vai acabar a partida aqui ó Chegando aqui aos 90 Tem uma substituição E assim Final de jogo 3x0 Mais jogo que eu estou interessado Contra a equipe do Palmeiras Bora já pular aqui ó Já pra ver Quanto é que ficou ali o jogo Contra a equipe do Palmeiras Aqui a gente vê lá Nosso resultado Contra o Palmeiras Aqui ó A gente vence Aquela nossa 4x1 ali ó Contra a equipe do Palmeiras Ali Finalmente a gente consegue aí ó Uma ótima vitória Contra o time grande Agora convenceu aí A mim E também a vocês Que o nosso time Tá forte Vencemos ali ó Contra o time Tá revicto No campeonato ali 19 jogos De investibilidade Já teve no campeonato Tava ali se não me engano Há 12 jogos De investibilidade A gente vai dar uma analisada Depois Mas vencemos Batemos ali ó O líder do campeonato Uma ótima vitória 3 pontinhos Dentro de casa Ali ó Na Vila Belmiro Contra o Palmeiras Ótima vitória Tem os demais resultados aqui ó Mas não interessa muita gente Porque já está acabando o campeonato Só que o São Lourenço Está ali ó Na nossa cola E nosso Atlético Desandou a perder hein galera Depois que perdeu aqui Para o nosso time Perdeu aí A vice-liderança do campeonato E também agora Vem perdendo todos os jogos Aqui na segunda rodada Que vencemos 3x0 ali Contra o Nacional O Barcelona Também venceu Com a do Palmeiras O Palmeiras Empatou galera 1x0 ali ó Com o sexo ali Contra a equipe Do Atlético Para nem se listava Ali eu disse a vocês A 8 pontos Foi com a vitória Se a gente venceu Então estamos aí ó A 7 pontos Do líder Mas é Não tem mais como a gente Alcançá-los Por que galera Se as venceiras A gente pode conquistar ali Só 3 pontos Então A gente fica ali E eles podem também Vencer o jogo deles A gente vai jogar contra aqui Essa aqui ó Contra a equipe Do Botafogo E a gente A gente ia precisar De 2 vitórias E o empate Para empatar em pontos Com ele Então Já que a gente Não tem aqui ó Só tem Só tem como a gente Aqui ganhar 3 pontos Então é isso aí O Palmeiras aí É oficialmente aí Campeão Do campeonato Olha pra ver aqui ó Como que está atualizado E a tabela do campeonato Após essa rodada Estamos ali na vice-liderança Porque quando a gente Assumiu aí O time do Santos Já tinha começado o campeonato O Palmeiras aqui ó Não que estava na liderança Foi o time do Atlético Mineiro Então está isolado No campeonato A gente estava aqui Na parte de baixo Se não me engano A gente estava aqui ó Em 12º colocado Se recuperamos E ainda terminamos aí ó A temporada de 2º colocado 2º colocado aí O San Lorenzo Também Nossa Quase que não sai Estava aqui na parte de baixo Subiu bem aí O campeonato E o líder Que era o líder aí ó Vai para a 4ª colocação aí Na tabela aí Do campeonato Então aqui ó A lista dos treinadores aí Atualmente no campeonato Mas já vai acabar as fotos Só uma rodadinha ó Estamos ainda aí Em 2º colocado Mas já batemos a equipe Do Palmeiras A gente venceu com 3 Para baixo ó Tem aí o lanterninho do campeonato A gente ficou ali A 6 pontos Foi a 6 pontos Vamos dizer ó A 6 pontos do líder Porque a família Eles empataram o jogo Então A gente fica ali ó A 6 pontos dele Aqui ó Vai ter um San Lorenzo Até primeiro ali Com 58 pontos Na tabela Então vamos ver aqui ó Como foi que Nossa linha Para com o jogo Deixa eu ver aqui ó A gente tem treino ainda No jogador E falta 1 hora aí ó Para acabar o treino Então Bora dar para saber Aqui ó No nosso além Que a gente foi ali Contra a equipe Nacional E vencemos Está ali o 8º colocado Bora ver o desempenho Dele Está aqui ó Nossos jogadores Desempenho aqui ó Tem o desempenho De os jogadores Estão bem galera Até a nossa reserva aí ó Nossos times Reserva Vem vindo muito bem João Paulo Aqui ó Caiu ali o over dele ali Aliás A pontuação média A pontuação média dele aqui Ficou ali um 6.5 Jogou de titular Contra a equipe Ali do Palmeiras E a gente foi bem Vencemos ali ó Contra eles A última pontuação 6 ali 1.5 E aqui para o lado Aqui ó Tem os nossos jogadores Vamos ali com Renato Copete Kaique Rodrigão Bueno Alisson Daniel Guedes Kleber Reis Nogueira Caju E Vanderlei Esse foi o nosso além Que a gente jogou ali Contra a equipe Do Nacional Aqui tem o nosso banco Aqui ó Hoje eu vou escalar aqui Nosso time principal Porque temos um confronto E ó Pela final aí Da Copa Contra a equipe Do São Lourenço Então já vamos aqui Escalar o nosso elenco Bora aqui De Ricardo Oliveira Aqui De centro Volante Thiago Ribeiro E também aqui ó Na ponta aqui Esquerda Vamos de Bruno Henrique Mas ele está entrando E meu fim Eu coloco ele No time principal Galera Aqui ó Nosso meu campo A gente vai aqui Com o Lucas Lima E também Thiago Maite Thiago Maia Eu tenho que estar aí Em treino Então a gente coloca ele Em off Depois Deixa eu ter aqui Renato E Bueno Vai aqui ó Lucas Lima No lugar dele Alisson Mas quem foi bem Foi Dona Zé Tinha lá Marcou ele contra a equipe Do Palmeiras Então vamos com ele Na nossa lateral Aqui ó Nossos latérios Aqui sempre Vitor Ferraz E também aqui Zeca Mas também está em treino Então Depois colocamos ele No time principal Na defesa David Braz Como sempre E Gustavo Henrique Aqui pela direita Galera Esse é o nosso elenco E no gol Claro que aqui ó Com João Paulo Nossa revelação Da nossa base Então temos aí Nosso time escalado Para enfrentar o time No São Lourenço Final da Copa Bora tentar Sai com o título Aqui desse campeonato A gente foi bem A gente escalou Nosso time A gente vivia bem No campeonato Se a gente entrasse Um pouco Antes A gente poderia Quem sabe Ter conseguido o título No campeonato Não tirando ali O merecimento ali Do título Do Palmeiras Que foi bem demais Jogou muito Jogou muito No campeonato Então vamos ver aqui ó Como é que ficou aqui A estatística O artilheiro E também aqui O melhor técnico Atualmente Ficou aqui ó Atualizada aqui Série de vitórias A gente está aqui Na liderança ali Com 16 vitórias Consecutivas No campeonato Destaque do campeonato Aqui ó Estamos aqui na liderança ali Com 16 vitórias Atuais aqui ó A gente tem o time Invencibilidade Estamos ali Com 16 jogos Ali de vencibilidade E o que mais Venceu os jogos Aqui ó Com mais invencibilidade Aqui ficou Com o vinho ali ABC 1, 2, 3 Galera Do time do Palmeiras Ali ó Estamos ali Na cola Mas não tem como A gente tratar Com ele Porque só tem Mais um joguinho Aliás Temos dois joguinhos Ali ó Vamos ali A 18 vitórias Se a gente Visse esses próximos Dois jogos Na artilharia aqui ó Está na liderança Aqui Está ali Baixo do Palmeiras Ali ó Com 27 gols Fez 2 gols Já nessa rodada Aqui O Ricardo Oliveira Ficou na cola Ali com 19 gols É O Palmeiras ali ó Tem esse baixo Dos nossos Pintos no jogador Para fazer o gol Galera Está ali ó Dois jogos Dois gols Vem nessa última rodada O Ricardo Oliveira Onde foi em terceiro E assistência Com a Arouca Também do Palmeiras Ali na ponta Ali com 14 assistência Bruno Henrique Na segunda colocação Que sabe A gente consiga Assumir a liderança Na assistência Do campeonato Aqui a gente A gente vai ver Aqui ó Nosso treinador Essa aqui é a série De vitórias É o que eu tive Em todos os campeonatos Eu não sei se foi Em todos os campeonatos Ou só foi Não Acho que nesse campeonato Quanto foi A gente não jogou 246 jogos Eu acho que é Em todos os campeonatos Que eu joguei aqui ó Eu tenho 122 vitórias Vitórias fora de casa Tem um ali ó 83 empates Tem um ali 41 empates Galera A gente tem uma sequência Uma boa aqui de vitórias E ó Eu vou em casa Gols marcados Fiz ali ó 593 gols Cartões amarelo ali 543 Cartões vermelhos ali ó 27 cartões vermelhos aí A gente Eu já tive aí Em todos os campeonatos Galera Você não tem nem como A gente ver aqui ó Quantos títulos Eu tenho Mas tem alguns títulos Interessantes aí Também Então bora voltar Cadê aqui ó A sequência A gente tem aqui também Plantel Escalação A gente já viu Os nossos Jogadores A tabela também De campeonato Então esse aí Eu vou finalizar o vídeo Com vocês Já aqui ó Na tela aqui da final Contra a equipa Aqui ó Do San Lorenzo Vai ser um jogaço Eles vinha de vitória Contra o Barcelona Ali De Guayaquil Esse Barcelona Se não me engano Por 3 a 0 E a gente venceu Aqui uma mareca ali ó Por 5 a 0 Vai ser um duelo Incrivelmente incrível A gente jogo A gente eliminou Aqui ó Eliminamos aqui Um dos Últimos Eu vou dizer O time mais difícil Do campeonato E eu passamos Por ele ali Por 2 a 0 E conseguimos chegar Aqui em umas Quartas de finais E eliminamos aqui O time Ali Fui sem final Sem final É sem final A gente eliminou Aqui ó O time Do Emelec E estamos aí na final Bora tentar o título Agora contra a equipe Do San Lorenzo 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 Do San Lorenzo